Agradecemos também a sua presença. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta a debater a concessão de progressão e promoção aos servidores públicos da Polícia Civil de Minas Gerais, tendo em vista o disposto no artigo 93 e 94 da Lei Complementar 729 de 2013 e a receber, discutir e votar proposições da Comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais desiguiu como relator dos deputados mencionados Projeto de Lei nº 1352, de 2019, em turno único. Deputado João Leite, Projeto de Lei Complementar nº 20, em primeiro turno. O presidente se avocou à relatoria. Passa-se a segunda fase da ordem, eu compreendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A presidência suspende por dois minutos para entendimento. O Bruno não vai votar, não. A presidência indaga se a deputada Celisa Viola está presente de forma remota. A presidência indaga se o deputado Mauro Tramonte está presente de forma remota. Cadê o Gustavo? Porque ele vai entregar uma emenda agora, então ele vai... A presidência indaga se a deputada Celisa Viola Obrigado. 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 Requerimento, deputado Elegrilo, seja formulado o voto de congratulações com relação ao delegado regional, doutor Rodolfo Rosa Domingos e ao delegado de polícia, doutor Ciro Outeiro Pinto Moreira, ao escrivão de polícia, Denilson Luiz de Deus, ao inspetor de polícia, Ricardo Vasconcelos Jesus e aos investigadores, João Carlos de Souza Pires, Júnior, José Ricardo Costa, Sílvia Cristina Lobianco e Tatiana Carneiro Rosa, pela elucidação de um homicídio consumado e dois homicídios tentados praticados no bairro Parque São Geraldo, dia 20 de abril de 2021, cidade de Uberaba. Requer que seja dada ciência ao doutor Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e aos demais servidores aqui mencionados. Em votação, os requerimentos. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Leite? Voto sim. Essa presidência também vota sim, portanto estão aprovados os requerimentos. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite para apresentação de requerimento de minha autoria. Tem a palavra, vossa excelência. Primeiro requerimento, seja encaminhada a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, COAB, pedido de providências para que os imóveis não adquiridos pelos militares atendidos pelo programa Ládias Gerais sejam ofertados aos demais servidores da segurança pública, de modo a observar o ideal da Lei 23.510 de 2019, que quando construída nesta casa, transferiu a responsabilidade sobre esses espaços à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública para a COAB. Transferiu da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública para a COAB, que teve seu capital integralizado com o aporte do então 137 imóveis em questão. eu peço também aqui à consultoria que o pedido de providências seja também estendido à Secretária de Planejamento e Gestão, a doutora Luísa Barreto. Requerimento que seja encaminhada ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providências para se empenhar no âmbito do Poder Judiciário, especialmente junto aos magistrados e magistradas desse Tribunal, atuante nas varas de execução penal, para que a utilização da tornozela eletrônica e essa modalidade de cumprimento de pena não sejam banalizadas nem aplicadas a condenar os poderes graves, como roubo, tráfico ilícito de tropecentes, estupro, sequestro, homicídio, latrocínio, dentre outros, conforme ofício do presidente dessa comissão, corroborado pelos deputados João Leite, Bruno Engler e Gustavo Santana, dessa comissão, entregues ao Presidente do Tribunal em 22 de junho de 2021. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer a vossa excelência os termos regimentais seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Gilson Soares Lemes, pedido de providência para que junto aos magistrados e magistradas desse tribunal, atuante nas varas de execução penal, não permita a banalização do uso da tornozela eletrônica e que essa modalidade de cumprimento de pena não seja aplicada a condenar-se por delitos graves, como roubo, homicídio, latrocínio, tráfico de entorpecentes, estupro, sequestro, dentre outros, é que em 1º de janeiro de 2019 e 25 de maio de 2021 foram confeccionados 9.316 ocorrências policiais que contiveram a inspeção tornozeleira eletrônica no histórico policial, sendo que desse número 3.722 possuíam natureza criminal, conforme exposto pelo representante da Superintendência de Investigação Polícia Judiciária da Polícia Civil de Minas Gerais, doutor Márcio Nabac, durante a audiência pública realizada pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia, que debateu a ocorrência de crimes praticados por criminosos usando tornozeleira eletrônica. Em 26 de maio de 2021, ademais o número de violações das condições de execução penal por tornozelados detectadas pela Unidade Gestora de Monitoramento Eletrônico, órgão que integra a Secretaria de Justiça e Segurança Pública varia entre 6 a 7 mil por dia e aos finais de semana chega a 11 mil violações por dia, conforme exposto pelo representante da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública durante a referida audiência pública. As notas, aliás, as notícias veiculadas pela imprensa assim demonstram que em 28 de março de 2021, três homens foram presos no município de Januária pelo direito de tráfico de início estorpecente, sendo que um deles preso utilizava tornozeleira eletrônica no momento da prisão. Em 12 de 2 de 2021, um condenado a quase 30 anos de reclusão pelo delito de estupro foi novamente preso no município de Vespasiano por ser suspeito de outros dois estupros e no momento da prisão utilizava tornozeleira eletrônica. Em 10 de 2 de 2020, um detento com tornozeleira eletrônica que cumpria pena e regime domiciliar por tráfico e lixo de torpecente capotou um veículo e atingiu outros três ao tentar fugir do local e de outra colisão que ele mesmo havia provocado no município de Itajubá. Em 19 de março de 2021, um hacker suspeito de promover o maior vazamento de dados na história do Brasil. Informações pessoais de 223 milhões de brasileiros foi preso em sua residência. Na oportunidade estava também utilizando tornozeleira eletrônica, pois já era considerado suspeito das invasões ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Senado Federal. Logo adiante, a importância do exposto conto com o apoio dos pares dessa comissão. Outro requerimento, dando sequência às visitas dessa comissão, deputado João Leite, requerimento que nós aportamos aqui com a quiescência de vossa excelência e os demais colegas deputados, seja via rezada a visita técnica desta comissão, com a participação do deputado Gustavo Santana, ao Procurador-Geral de Justiça, nos mesmos moldes da forma que foi tratado o assunto ao Tribunal de Justiça do Estado Minas Gerais, com vistas, para que o Procurador-Geral de Justiça do Município de Belo Horizonte, a fim de solicitar o fim da banalização do uso de tornozeleira eletrônica, bem como que o monitoramento eletrônico não substitua prisão em delitos graves e não seja aplicado a condenados por crimes como tráfico de drogas, estupro, sequestro, homicídio, latrocínio, dentre outros. Ressalte-se que esse tipo penal foi criado como alternativa para os crimes da Lei Maria da Penha. Portanto, inadmissível traficante, estupradores, homicídios, condenados, usando tornozeleira. Então, essa visita técnica, deputado João Leite, ela formaliza e ela conclui os atos da comissão em relação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Antes de colocar em votação os requerimentos, saudar aqui todos os nossos servidores presentes aqui. Muito obrigado por esse apoio total à Comissão de Segurança Pública e queria saudar também nosso querido Timaya. Não sei se é Timaya ou Monobloco, mas está aí conosco, Timaya. Uma alegria muito grande. Estão em votação os requerimentos apresentados por sua excelência o presidente dessa comissão. Deputado Sargento Rodrigues, como vota sua excelência o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Deputado João Leite, vota sim, como vota sua excelência o presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, senhor presidente. Nós temos, Flávia, deputados, remotamente? Não temos? Muito obrigado. Portanto, estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da comissão de segurança pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, deputado João Leite, eu ainda agradeço a vossa excelência, como havia dito aqui antes, deputado Gustavo Santana estava operando remotamente, agora presente. Nós pedimos aqui para confeccionar um requerimento, deputado Gustavo Santana. Há emendas ao projeto de lei da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Sr. Presidente, projeto número 2.508, barra 21. Projeto de lei 2.508, barra 2021. Tomamos conhecimento, deputado Gustavo Santana, isso nos trouxe uma enorme preocupação, não só a minha, o deputado João Leite e outros colegas deputados. Acreditamos que vossa excelência também se preocupou com a matéria. Nós tivemos informações aqui que o bloco, que parte, parte do bloco de oposição nesta casa, apresentou emendas a esse projeto, prevendo remanejamento de recursos para retirando da segurança pública do nosso Estado. Retirando recursos valiosíssimos do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil e da SEJUSP. No momento, deputado João Leite, em que esse acordo com a Vale foi importantíssimo, essa negociação, para que esses recursos pudessem, deputado João Leite, serem alocados nesses órgãos. Então, o apelo que nós fazemos, deputado João Leite, o requerimento é para que os recursos oriundos do acordo da Vale, que tramita nessa casa, através do projeto de lei 2.508, 2.021, não sejam retirados ou remanejados da área da segurança pública, de forma especial da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e da SEJUSP. Portanto, indago ao deputado Gustavo Santana, se V. Exª assina conosco o requerimento. Claro, Sr. Presidente. Perfeitamente. Então, farei aqui a leitura do primeiro requerimento. Os deputados que subscrevem requerem a V. Exª nos termos regimentais, seja encaminhado pedido de providência ao presidente desta casa e aos líderes dos blocos parlamentares desta casa, solicitando que não sejam modificados nem remanejados os recursos previstos para a área de segurança pública do acordo judicial firmado pelo Estado de Minas Gerais e a Vale SA, contidos no PL 2.508 de 2021, para reparação dos danos decorrendo o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 25 de junho de 2019. Assinam o requerimento. O deputado Sargento Rodrigues, presidente da comissão. O deputado João Leite e o deputado Gustavo Santana. Como vota o deputado Gustavo Santana o requerimento? O deputado Gustavo Santana vota sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado João Leite o requerimento? O deputado João Leite vota sim, Sr. Presidente. Este presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento. Presidência, enquanto se... Presidência, enquanto se conclui ali a formatação do novo requerimento, convidamos a doutora Luísa Barreto, secretária de Planejamento e Gestão, para se postar aqui à minha esquerda, para que a senhoria possa participar conosco aqui desta audiência pública. Convidamos o doutor Joaquim, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, para se postar também à nossa esquerda, para que possamos também dar início aos trabalhos desta comissão. O novo requerimento, deputado Gustavo Santana, deputado João Leite, os deputados que subscrevem requerem a vossa renda os termos regimentais sejam encaminhados a pedido de providência ao governador de Minas Gerais, solicitando que não sejam modificados nem remanejados os recursos previstos para a área de segurança pública no âmbito do projeto de lei nº 2.508 de 2021, relativo ao acordo judicial firmado pelo Estado de Minas Gerais com a Vale SA para reparação dos danos decorrentes do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho. Assino o requerimento. Deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, deputado Gustavo Santana, Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, seu presidente. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite, vota sim, seu presidente. Este presidente também vota sim, portanto estão aprovados os dois requerimentos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a concessão de progressão e promoção aos servidores públicos da Polícia Civil dos Estados Minas Gerais, tendo em vista os dispostos dos artigos 93 e 94 da Lei Complementar 129 de 2013. Presidente, vai ter mais votação? Presidente, vai ter mais votação? Agora não. Eu vou continuar online. Pode ir lá. Pode ir lá. Pode ir lá. Pode só cumprimentar o chefe da polícia. Pode. Pera só um segredinho. Presidente, vai ter mais votação. A presidência comunica aos integrantes da comissão e a todos que estão nos acompanhando que se fazem presentes no auditório José Lenká, a participação dos nossos servidores, a servidora Helen Cristina Alquimim Tavares, da Gerência de Saúde, Trabalho e Assistência Social, Andréa Fátima Santos e Campos, Gerência de Direitos Humanos e Segurança Pública, Flávio de Araújo Cansado, Gerência de Direitos Humanos e Segurança Pública. É o Flávio que é o oriundo da Polícia Civil, né? É o Flávio. Se registrarmos aqui a grata satisfação, deputado João Leite, e é óbvio que não poderia entregar a outra comissão, a presença do nosso servidor na consultoria aqui, do senhor Flávio de Araújo Cansado, aqui também, oriundo dos quadros da Polícia Civil de Minas Gerais, o que muito nos auxiliará nos trabalhos da comissão. Os servidores citados estão participando do curso de formação porque acabaram de ingressar aqui no âmbito do Poder Legislativo através de concurso público. Sejam muito bem-vindos aos trabalhos da Comissão de Segurança Pública. Passo a palavra ao deputado Gustavo Santana para suas considerações iniciais e, em momento, daremos início aos trabalhos da comissão. Apenas cumprimentar a V. Exª, Sr. Presidente, deputado Sargento Rodrigues, meu irmão, deputado João Leite, mas não poderia deixar aqui de registrar cumprimentos à nossa grande secretária, Luísa Barreto, secretária de Planejamento, em fazendo um excelente trabalho aí em nosso Estado, muito competente. E esse grande irmão que eu tenho, que é o nosso Joaquim, nosso chefe da Polícia Civil, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, pois eu vou continuar assistindo à audiência, mas de forma remota, Sr. Presidente, pois eu via já um compromisso marcado em meu gabinete, mas a V. Exª sabe que o deputado está sempre às ordens quando convocado. Presidência, indago o deputado João Leite, se deseja fazer alguma consideração inicial. Sim, Sr. Presidente, queria parabenizá-lo por todo o trabalho dessa Comissão de Segurança Pública, sempre atento às questões da população e também dos membros das Forças de Segurança Pública do Estado. Lembrar a audiência que tivemos ontem com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, audiência importante, colhemos também informações importantes e a resposta imediata do presidente do Tribunal de Justiça em relação à questão dos tornozelados. A preocupação do presidente, estava o juiz também, Dr. Jair, Dr. Renato, nós tivemos toda a atenção lá e sentimos também, Sr. Presidente, a preocupação do Tribunal de Justiça em relação a essa questão. Queria também, nessa manifestação inicial, saudar a presença da secretária Luísa Barreto, servidora de carreira do Estado de Minas Gerais e nós tivemos o privilégio de tê-la conosco aqui na Assembleia Legislativa, onde nós pudemos medir todo o seu conhecimento, toda a sua competência e é uma alegria tê-la aqui e já estamos colhendo os frutos do conhecimento dela, nesse grande acordo aí com a Vale, que ela desde o início capitaneou, capitaneou com a competência que ela tem e que nós vimos que nesse acordo a secretária Luísa Barreto teve o cuidado de atender as demandas da segurança pública do Estado de Minas Gerais. Deputado Sargento Rodrigues, secretária Luísa Barreto. E a secretária Luísa Barreto, ela atrai, né, está a Júnior aí também, vem todo mundo por causa dela. Zé Alberto já passou por aqui, muito querida. E nós vimos como que a secretária teve o cuidado com a segurança pública. São muitos recursos, ela pode dizer qual que é o montante. Conversava com o nosso querido chefe da polícia, esse amigo de tantos anos servindo Minas Gerais, doutor Joaquim, tantos anos de serviço, uma trajetória totalmente limpa na polícia civil, o que nos faz ficarmos felizes, né, com a história do doutor Joaquim dentro dessa corporação. Mas doutora Luísa deverá falar o montante dos recursos que ela negociou com a Vale para que a segurança pública do Estado de Minas Gerais esteja melhor a partir disso. A segurança pública merece esse recurso? Eu creio que mais do que a segurança pública, a população de Minas Gerais merece que a doutora Luísa tenha feito esse entendimento com recurso para a segurança. Nós podemos falar sobre toda a atuação da segurança pública em relação à questão de Brumadinho. Aqui, lembrar do papel fundamental dos bombeiros militares de Minas Gerais, representados aqui nessa comissão pelo deputado Sargento Rodrigues. Da polícia militar, naquele momento em que Brumadinho ficou às moscas, foi a polícia militar, foram os comandos da polícia militar, as praças da polícia militar que estavam nas ruas de Brumadinho, de toda a região de Brumadinho, dando segurança para a nossa população. Foi a polícia civil que levantou todos os dados desta catástrofe. Foi a perícia da polícia civil. Foi o Instituto Médico Legal que recebeu os corpos daqueles vitimados por essa tragédia terrível. Foram os rabecões da polícia civil que fizeram esse transporte. Portanto, a secretária Luísa Barreto foi muito bem. Para além de tudo que Minas Gerais e Brumadinho teria que receber, ela teve a sensibilidade de entender que a segurança pública do Estado de Minas Gerais, pela sua atuação em favor da nossa população, teria que ter esses recursos. Parabenizo o deputado Sargento Rodrigues, que imediatamente também tem o cuidado de se manifestar a essa casa, ao presidente dessa casa, às comissões, manifestar ao governador, ao Poder Executivo, para que tenham o cuidado de não retirar nenhum centavo do que a secretária Luísa Barreto fez no entendimento para a área de segurança pública do Estado de Minas Gerais. É uma manhã especial para a Comissão de Segurança Pública, por causa da presença dessas lideranças importantes do Estado, mas é também importante porque demonstra como que essa comissão, presidida pelo deputado Sargento Rodrigues, tem um papel fundamental na vida dos mineiros, na defesa do artigo 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito à segurança pública, direito humano fundamental, usando aqui um ex-ministro imexível, como gosta de dizer meu advogado preferido, deputado Sargento Rodrigues, causa pétrea. Obrigado, presidente. Agradeço, deputado João Leite. Eu acho que a comissão se posiciona num momento muito importante, deputado João Leite, em relação à tramitação do PL 2508-2021. Ontem mesmo eu já tinha alertado o líder do nosso bloco, o deputado Carlos Soares, e feito um apelo para ele, inclusive oficiado diretamente o líder do bloco, nossa preocupação em relação aos recursos que foram objetos do termo de acordo entre a Vale e o governo do Estado. Eu também, deputado João Leite, quero aqui deixar claro que pactuo com o pensamento do presidente Agostinho Patruso e demais líderes no que diz respeito a que a Assembleia não poderia ficar alijada desse processo, até porque são recursos. E se recursos entram no caixa do Estado, eles devem ser objetos de análise do Poder Legislativo. Isso eu quero deixar aqui muito claro a minha posição em relação a esse assunto. Eu não só assinei a proposta de emenda constitucional, que determinou que qualquer ingresso de recursos no caixa do Estado, da ordem acima de 1%, devem ser objetos de análise. E, infelizmente, tivemos uma participação da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público Estadual e Federal, e a Assembleia foi alijada desse processo. Representantes do povo são os parlamentares que foram votados e escolhidos livremente pelo eleitor. Não foi defensor público, não foi promotor de justiça, que foi escolhido via voto popular. Então, é algo muito sério e que a Assembleia se posicionou de forma correta. O fato de ter aqui aportado requerimento, solicitando empenho do presidente Agostinho Patruso, dos demais líderes, e também requerimento, pedindo providência ao governador do Estado, que os recursos destinados às Forças de Segurança Pública sejam mantidos, é porque também, deputado João Leite, eu fui o autor da Comissão Parlamentar de Enqueta de Brumadinho e eu e os demais integrantes daquela comissão acompanhamos de perto todo o esforço feito pela Polícia Civil nas apurações. Quantos deslocamentos foram feitos pelo Departamento de Meio Ambiente, na pessoa chefiada pelo doutor Bruno Tasca, que teve contato permanente com a Comissão Parlamentar de Enqueta. Quantas vidas foram salvas imediatamente pelo radiopatrulhamento aéreo da Polícia Militar e do Corvo de Bombeiros Militar. Nós temos uma cena que virou uma cena cinematográfica da Major Carla, do Bombeiro Militar, deputado João Leite, fica aqui, eu faço, fico aqui até emocionado, quando ela pousou a aeronave como se estivesse sendo um beija-flor pousando numa pétala de rosa, numa rosa para salvar de forma, eu diria, magnífica vítimas daquele lamaçal de Brumadinho. Então, as forças de segurança pública tiveram um papel imprescindível, eu diria, no salvamento, no socorro e as buscas permanecem até hoje. Portanto, deputado João Leite, retirar ou remanejar recursos dessa área não seria prudente, nem para a Assembleia e muito menos para o governo do Estado, porque nós fizemos uma Comissão Parlamentar de Enqueta. E nós soubemos a todo o tempo. Mas eu quero aqui deixar claro, deputado João Leite, deixar claro, não só apoiei, assinei a proposta de menino constitucional, porque o governo do Estado, ele, nós vivemos, como disse ontem, o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Gilson Lemos Soares. Gilson Soares Lemos. Nós vivemos um Estado democrático de direito, onde existe freios e contrapesos. E a Assembleia faz esse papel de freios e contrapesos, quando nós entendemos que um outro poder não está caminhando dentro dos ditames constitucionais. Então, eu quero deixar claro que apoiei a proposta de menino constitucional, apoiei, votei favoravelmente em primeiro e segundo turno, e a Assembleia, ela precisa ser respeitada e tem que ser partícipe, não apenas assistindo à distância. A Assembleia precisa, sim, se manifestar pela destinação desses recursos do Acordo da Vale. Então, quero aqui deixar clara a minha posição. Uma única objeção, aliás, objeção não, um capelo que eu faço ao presidente Agostinho Patruso e aos demais líderes e ao governador, é para que os recursos que foram alocados no objeto desse acordo para as forças de segurança pública, que sejam mantidos para o bem-estar e para o bem da população de Minas Gerais e a melhor prestação da política pública de segurança pública. Cumprido esse... Senhor presidente... Pois não, deputado João Leite. Rapidamente, a deputada Celise solicita que tenha a possibilidade de assinar esses requerimentos. Essa é uma questão. Vamos disponibilizar o requerimento para a deputada Celise Laviola. Outra questão rápida, senhor presidente. Os dois requerimentos. Vossa Excelência sabe, eu sou um parlamentarista convicto. Desde o meu início na vida pública, um parlamentarista convicto. Eu creio que o Brasil sofre por não ser parlamentarista, dá responsabilidade ao parlamento. E eu concordo plenamente com a manifestação da Assembleia Legislativa. A única coisa que eu creio que nós temos que ter cuidado é de não impor àqueles que ordenam a despesa no Poder Executivo de, de alguma forma, caírem em erro. Nós estamos diante de um encaminhamento de livre utilização desses recursos por todos os municípios. E seriam emendas impositivas para cada município. Aí tem uma questão que Vossa Excelência me ensina sempre, não é? A assinatura aí do gestor, do ordenador de despesa, tem que ser com muito cuidado, não é? Correndo o risco, muitas vezes, de ficar respondendo o processo aí ad eterno. Me parece que só esse cuidado nós temos que ter. Eu também assinei a emenda, mas creio que o Poder Executivo tem que ter o cuidado para seguir dentro das normas legais, não é? E pela fala, Vossa Excelência, que a Vossa Excelência entende também. É isso, se eu pudesse dizer para a secretária, ela realmente tem que ter cuidado ao assinar um livre utilização de recursos públicos por municípios. Vossa Excelência mesmo fica muito preocupado quando votamos em bloco a questão do problema em relação à pandemia, liberando municípios de fazer licitação. Então, realmente, é uma questão delicada também para o ordenador de despesa. Eu já fui ordenador de despesa e sei como que cai pesado em cima daquele que ordena uma despesa com livre utilização dos recursos. É algo que nós temos que acompanhar e eu queria aqui apoiar. Apoiar a secretária Luísa Barreto, porque a responsabilidade cai totalmente sobre ela como ordenadora de despesa. Eu não quero isso para ela, para o futuro. Portanto, nós temos que ter esse cuidado. Repito, sou a favor da participação da Assembleia Legislativa. Agora, a condução, ela tem que, como Vossa Excelência sempre defendeu aqui, sempre, ela tem que acompanhar os ritos legais para a proteção do servidor público do ordenador de despesa. Obrigado, presidente. Desculpe ter tomado tanto tempo. Agradecemos, deputado João Leite, na qualidade de autor do requerimento que dê origem a esta audiência, passo a tecer as minhas considerações iniciais. Sou o doutor Joaquim, chefe da Polícia Civil aqui do Estado de Minas Gerais, doutora Luísa Barreto, nossa secretária de Planejamento e Gestão. A nossa preocupação, deputado João Leite, ela não é de agora. Eu pedi aqui à doutora Laura, que é a nossa assessora de processo legislativo, que fizesse um breve levantamento, deputado João Leite. O assunto está sendo cobrado desde 2018. Desde 2018. Requerimento 12.964.2018. Requer que seja encaminhado ao Governador de Estado e à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a PCMG, pedindo providência, para que o senhor Stunning William de Macedo, MASP, 1.112.251,2, atualmente ocupando o cargo de investigador classe 2, seja atendido em seu pedido de promoção, uma vez que vem se destacando pelo comprometimento e eficiência, preenchendo todos os requisitos para ascensão na carreira, o que justifica a sua inscrição e deferimento do processo promocional, o critério médio-profissional. Tipo, requerimento de comissão. Local, 1.12.2018. Secretário-Geral da Mesa. Remessa de ofício, 1.785.2018. A sumar com Antônio Rezende Teixeira, secretário de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, nos termos do requerimento aprovado, sem resposta até hoje, deputado João Leite. Até hoje, o requerimento deste poder, sem resposta ao ex-chefe da Casa Civil, do governo de Fernando Pimentel, do PT, deputado João Leite. Em 2019, aprovamos o requerimento para audiência pública. O requerimento 181, de 2019, requer que seja realizada audiência pública para debater o recorrente tratamento discriminatório dispensado aos escrivães de polícia civil no tocante ao critério objetivo de promoção com relação à destinação do quantitativo de vagas para promoção em sucessivos editais publicados na imprensa oficial. Ainda em 2019, requerimento 3842, que foi aprovado a requerimento desse deputado, requerimento ficou de aprovado, despachado, aprovado em plenário dia 9 do 6, dia 10 do 6, 2021, remessa de ofício 1317. Eu gostaria que a assessora Flávia Pinheiro localizasse o ofício 1317, 2021, da Secretaria-Geral da Mesa ao senhor Joaquim Francisco Neto, chefe da Polícia Civil, com o pedido de informação. Como não obtivemos resposta até hoje, dia 10 do 6, hoje já são dia 23, pode ser que o requerimento, o ofício esteja sendo preparado a resposta lá pela chefia da Polícia Civil. O artigo 74 da Constituição do Estado determina que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado é exercida pela Assembleia. Obrigatoriedade de publicação dos atos de promoção derivada de lei e respeito aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da razoabilidade, da finalidade, da motivação e atendimento ao interesse público. Então, são questionamentos. Eu estou com outro aqui, deputado João Leite. Sou um exemplo desse disparate. Minha promoção após oito anos ao nível especial demorou um ano e meio para ser publicada. Ou seja, deveria ser em oito anos. E veio com nove anos e meio. E ao publicar com atraso, o governo fica em débito de 1,5 ano retroativo a pagar. Isso aqui é do Escrivão da Polícia Civil, servido na cidade de Varzelândia, o Mildo Moraes. Então, esse aqui é um fato concreto. Um ano e meio, deputado João Leite. E nós aqui, deputado João Leite, tivemos o zelo de fazer uma leitura atenta dos artigos do desenvolvimento da carreira. lembrar a doutora Luísa Barreto, a doutor Joaquim, que eu tive a grata satisfação também de ser relator do projeto de lei que culminou com a lei complementar 129, que é a última lei orgânica da Polícia Civil aqui tramitada no Poder Legislativo. E fizemos aqui uma leitura atenta dos artigos 92, do desenvolvimento da carreira, 93, 94, até o artigo 101. E a gente não encontra respaldo para que a Polícia Civil e a CEPLAG não façam essas promoções. Então, eu faço um apelo, doutor Joaquim. E por que eu falo isso? Eu disse aqui fora dos microfones e vou falar aqui para todo mundo ouvir atentamente. Deputado João Leite, para a Polícia Militar e o Bombeiro Militar, nós aprovamos leis semelhantes. Obviamente, são semelhantes porque são carreiras diferentes. Mas a promoção por tempo de serviço aos oito anos na graduação de soldado, ela não espera comissão nenhuma avaliar. Ela não espera a CEPLAG ou a COFIN dar qualquer tipo de start. O soldado completou oito anos na data de hoje, dia 23 de junho, amanhã ele está com a divisa no braço e fazendo jus na graduação de cabo. A Polícia Civil não pode ser diferente. Doutor Joaquim acabou de assumir a chefia da Polícia Civil, assim também como a própria secretária, Luísa Barreto, acabou de sentar no cargo de secretária de Estado, Planejamento e Gestão. Então, doutor Joaquim, a crítica contundente que eu faço aqui hoje não é a pessoa do senhor e não é a pessoa da doutora Luísa Barreto. a quem nós temos apreço, respeito e muita admiração pelos profissionais e pela carreira que exerce. Doutora Luísa Barreto nem se fala, deputado João Leite, porque o nosso apreço, respeito e o carinho que temos pela pessoa dela transcende essa relação deputada e secretária de Estado. Doutora Luísa Barreto foi assessora do nosso bloco aqui e, por sinal, competentíssima, sempre com muita presteza, com muita eficiência, uma pessoa que nós temos aqui no mais alto grau de respeito e consideração. E é por isso mesmo que temos esse respeito, doutora Luísa Barreto e doutor Joaquim, que nós queremos aqui fazer um apelo especial. A Polícia Civil, a partir desse momento, doutora Luísa Barreto e doutor Joaquim, não pode em hipótese nenhuma mais atrasar promoção por tempo de serviço. Ela não pode atrasar uma promoção por merecimento ou merecimento da antiguidade, porque isso faz parte da carreira, deputado João Leite. Eu falo sempre isso, você que é policial, você que é servidor da Assembleia, eu trouxe para dentro da Assembleia, doutora Luísa Barreto. Aqui havia um impedimento. Quando eu fui falar aqui na promoção por tempo de serviço, que muitos servidores dessa casa talvez nem se lembram que nós aprovamos aqui ao atingir 20 anos na carreira, com nível médio, com nível superior, com mestrado ou com pós, nós aprovamos aqui uma mudança nas letras da Assembleia. Quando eu fui falar isso aqui, eu lembro de senhor Eduardo Vieira, ex-diretor-geral dessa casa, a diretor de recursos humanos, estou tentando lembrar o nome dela aqui, não, era uma senhora de cabelo grisalhos, é, clara, estou tentando lembrar o nome dela aqui, tomou um susto, mas não é possível, nós vamos aprovar isso aqui, vamos aprovar isso aqui. Inicialmente, o Eduardo Vieira, eu tenho um, inclusive um, enorme respeito por ele, respeito, carinho, né, os deputados chamavam ele aqui de Dudu, aqui no plenário, competentíssimo, mas estranhou, falei, olha, nós já temos essa promoção na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Bombeiro, por que não pode ter aqui, adotando-se alguns critérios, alguns requisitos, preenchendo, criou aquele alvoroço, deputado Alberto Pinto Coelho, nosso ex-presidente da Assembleia, e ex-vice-governador e governador, levaram para ele, olha, isso vai ficar em 50 milhões, no final das contas não ficou em 5, e nós conseguimos trazer aqui para a progressão da carreira aqui dentro da Assembleia, então aqui dentro da Assembleia, nós temos progressão na carreira também por esse instituto. Então, doutor Joaquim, eu faço um apelo ao senhor, o senhor, enquanto chefe da Polícia Civil, o senhor não pode, junto a COFIM, o senhor não pode, em maneira alguma, aceitar que dê embarrigada no senhor junto a COFIM, o senhor não pode aceitar, sob pena, de prejuízos incalculáveis dentro da instituição, porque o prejuízo, quando a gente lê aqui, deputado João Leite, esse cidadão, escrivão, que ficou um ano e meio sem a promoção dele por tempo de serviço, que isso tem que ser automático, ela não pode ficar à deriva e ao bel prazer da COFIM, ou de qualquer comissão, ou do Conselho Superior da Polícia Civil, não pode, porque não foi isso que nós aprovamos na lei, esse cidadão reclama que ficou um ano e meio para ser promovido. e o pior ainda, o efeito disso, a verba que ele ficou, aí fica a represada, aí fica lá, tal de Matheus Simões, deputado João Leite, que é o mais, é o mais, eu diria, o mais difícil de se lidar nesse governo, é um tal de Matheus Simões, é um homem da caneta que só diz não, só diz não, como se ele fosse o dono do Estado de Minas Gerais, o dono da fazenda, o dono dos recursos públicos, então a gente tem notícias aqui sempre da atuação desse moço em desfavor e é o moço que mais cria dificuldade dentro da própria COFIM, eu não tenho papas na língua, a doutora Luísa Barreta me conhece, sabe perfeitamente disso, não tenho, é um assunto que não dá para a gente ter de vezar, não há como fazer isso, nós temos que ter objetividade, doutor Joaquim, o apelo que eu faço ao senhor, nessas considerações iniciais, é o seguinte, o senhor não pode aceitar, a polícia militar e o bombeiro militar deu oito anos, é promovido automático, ponto, acabou, não tem que depender porque a lei não foi assim que nós escrevemos, não foi assim que nós votamos, então o decreto de governador não pode sobrepor, decreto de governador ofício circular, memorando, resoluções e como dizia Celso Antônio Bandeira de Melo, ou quejandos, é para cumprir rigorosamente a lei, não pode exorbitar o poder da delegação legislativa, nós não delegamos ao poder executivo, ao governador, editar um decreto dizendo, olha, a promoção por oito anos na classe inicial de escrivão e de investigador, ela depende disso, não, ela não depende disso, ela depende de preencher os critérios ali, pactuados na lei, preencher os critérios, publica a promoção desse policial civil, seja ele escrivão, seja ele investigador, seja ele de qual carreira que for. Então, o apelo que eu faço é para que a senhora, que recentemente assumiu o cargo e que agora está deparando com esse problema, que é uma anomalia gravíssima na carreira, e eu estava aqui dizendo, doutor Joaquim, que o impacto desse pedido aqui desse escrivão que eu pontuei para servir de exemplo, não é só a angústia dele, não é só o tempo que ele está levando para receber o que ele tem direito, e aqui, deputado João Leite, é o estrago que isso faz, doutor Joaquim, é na instituição, é na falta de credibilidade no governo, na instituição. Nós temos aqui, doutora Luísa Barreto, uma ação promovida pelos sindicatos e escrevães, está aqui o número da ação, Juizado Especial Cível, com a marca de Uberlândia, segunda unidade jurisdicional, está aqui o nome distribuição 8 do 2 de 2021, e aqui, para a senhora entender melhor, está aqui a parte final. Nesse sentido, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça, deputado João Leite. É pacífico o entendimento Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os limites estabelecidos pela Lei de Respondência Fiscal, em especial aqueles relacionados às despesas com o pessoal no âmbito do serviço público, não podem ser opostos pela administração para justificar o descumprimento dos direitos subjetivos dos servidores. relatora ministra Regina Elaen Costa, primeira turma, julgada em 22 de novembro de 2015. Ademais, importante ressaltar que o artigo 20 e 22 da supracitada lei não vedam a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, se forem derivados de sentença judicial ou determinação legal ou contratual. Portanto, faz justa a parte altura a promoção a nível 3 da carreira desde 22 de julho de 2020, bem como a percepção das diferenças decorrentes desse enquadramento, cujos valores constantes na inicial não foram especificamente impugnados pelo réu. Por fim, ressalto que, em decorrência da presidência da decisão, não há exilpação de competência privativa do poder executivo pelo judiciário. Haja vista que apenas determine o cumprimento de uma norma que deixou de ser observada pelo réu. que nós temos decisão judicial com a marca de Uberlândia interposta por um escrivão de polícia, se eu não estou aqui equivocado, caminhada aqui pelo presidente Bruno Viegas, deputado João Leite. Então, não há. Então, doutora Luísa Barreto, doutor Joaquim, respeitamos o pouco tempo que a senhora e que o senhor assumiu o cargo, não dá para botar na conta do doutor Joaquim essa fatura, não dá para botar na conta da secretária. Mas, como é grave, nós esperamos que a senhora e o doutor Joaquim de agora em diante possam corrigir isso imediatamente buscando solução e levando, doutora Luísa Barreto, a senhora que pertence como membro da Cofi, registramos e agradecemos a presença do nosso primeiro vice-presidente, o lúcio deputado Antônio Carlos Arantes, a quem registramos com alegria a presença de vossa excelência. Nós fazemos o apelo, doutora Luísa Barreto, para que a senhora leve esse apelo aos membros da Cofi, sob pena, sob pena, de termos que convocar os demais membros da Cofi e de forma muito especial o secretário Gustavo Barbosa e o secretário geral do Estado, o doutor Matheus Simões, para vir prestar esclarecimento. Isso aqui é muito grave. Os estragos que causa dentro da Polícia Civil são incontornáveis, porque isso, doutor Joaquim, gera um mal-estar em toda instituição. Toda instituição fica chateada, achando que é o chefe da Polícia Civil que não se empenha, achando que essa responsabilidade é do senhor e que o senhor não está se empenhando a contento para que essas promoções ocorram em tempo hábito. Como o senhor não pode responder por essa fatura, vamos dizer que esse passivo que está represado, mas agora em diante o senhor tem o dever, acima de tudo, pela instituição que o senhor chefia, dessa brilhante instituição, de ser o carrapato, o homem mais chato dentro dessa Cofi, para não permitir que isso continue acontecendo. São essas minhas considerações. Se eu, deputado João Leite, me excedir aqui nas minhas falas, mas é a indignação, doutor Joaquim, que nós temos aqui em relação ao tema que foi tratado até o presente momento. E o pior, desde 2018, então nós já passamos final de 2018, 19, 20, e já estamos terminando o primeiro semestre. Indago a senhora, doutora Luísa Barretos, a senhora fará-nos da palavra primeiro ou doutor Joaquim? Doutor Joaquim? Ok. Doutor Joaquim, o senhor tem a palavra. Oi, presidente, cumprimento ao nosso querido presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Sargento Rodrigues, ao mesmo tempo, também que cumprimento o deputado amigo João Leite, nosso grande defensor e atuante parlamentar nessa casa, também, em prol da segurança pública, da Polícia Civil e das demais forças de segurança. Cumprimento ao deputado Bruno Engler, deputado Gustavo Santana, aos deputados que nos assistem, que acabam, inclusive, de nos visitar, deputado Antônio Carlos Arantes. Aproveito para me dirigir, também, ao mesmo tempo, à nossa querida secretária, Luísa Barreto, que nos acompanha nesta manhã aos colegas policiais civis, servidores da Polícia Civil. Eu tenho uma apresentação que trouxe para os colegas parlamentares que poderá de alguma forma lançar luz ao que de fato ocorre neste ambiente relativo às promoções da Polícia Civil. inicialmente, pode passar, nós temos aqui, neste instante, que ressaltar que nós, desde 1970, nós tivemos de lá para cá um conjunto extenso de normas, 11 diplomas normativos regularam ao longo dessas últimas quatro décadas as promoções na Polícia Civil. E a norma em vigor é a lei orgânica, lei complementar número 129 de 2013. e nesta lei complementar nós temos um dispositivo que é o artigo 94, que ao mesmo tempo em que conceitua promoção, traz o conjunto de seus requisitos, mas também traz um comando determinante relativo relativo aos períodos em que ocorrem promoções na Polícia Civil. São dois, como regra, os períodos. Está no parágrafo segundo desta lei complementar 129, no artigo 94, que de alguma maneira tem o mesmo teor de uma outra norma inserida na lei complementar 84 de 2005. Esta lei complementar que eu acabo de me referir, de 2005, do mesmo modo, da mesma maneira, trazia a fixação desses dois períodos lá no parágrafo segundo. A promoção pelos critérios alternados de antiguidade e merecimento ocorrerá anualmente nos meses de junho e dezembro na forma de regulamento. Pode passar por gentileza. E aí o regulamento vigente é o regulamento apresentado pelo decreto 46 549 de 2014 que no artigo 9 vai dizer expressamente que as promoções por antiguidade e aí nessa promoção por antiguidade é importante destacar que nós temos algumas categorias dentro dentro da própria promoção por antiguidade está lá no artigo 94 da nossa lei orgânica que a promoção por antiguidade ela é subcategorizada em promoção por tempo no nível também promoção especial que é a segunda subcategoria e a promoção por aposentadoria que é uma terceira subcategoria da promoção por antiguidade está no artigo 94 da nossa lei orgânica então lá diz as promoções por antiguidade em razão do tempo no nível conforme e conforme o critério promoção especial não fala aqui vejam bem do terceiro subcritério que é a promoção por aposentadoria bem como por merecimento e merecimento também tem as suas subcategorias a primeira delas é a promoção por mérito profissional a segunda é por ato de bravura e aí diz merecimento conforme o critério mérito profissional e ato de bravura portanto os dois subcritérios da promoção por merecimento serão processados duas vezes ao ano na forma do edital de promoção e dos parágrafos segundo e terceiro do artigo 94 da lei complementar 129 e no parágrafo único nós temos um outro comando relevante para o nosso entendimento do problema que se passa neste instante que diz que as promoções por invalidez esta promoção por invalidez ela é uma categoria a parte não uma subcategoria nós temos antiguidade categoria merecimento uma categoria por invalidez uma outra categoria e pós-mortem uma quarta categoria então as promoções por invalidez pós-mortem por antiguidade conforme o critério aposentadoria poderão ocorrer em qualquer época do ano e independem da existência de vagas estas podem ocorrer em qualquer época do ano a interpretação a contrário senso é que as demais não podem ocorrer em qualquer época do ano mas sim deve obedecer ao que vem disposto no regulamento que no caso é o decreto 44.353 então a própria lei deixou para um regulamento dispor sobre a aplicação ou não desta destes dois períodos que é justamente junho e dezembro então isso é que na prática ocorre a promoção por antiguidade com o seu subcritério promoção especial ela que é a chamada por tempo de serviço ela hoje a ela incide a temporalidade que é esses dois períodos anuais pode passar por gentileza bom de janeiro de 2019 a junho de 2021 na polícia civil nós tivemos um total de 451 promoções e aqui nós temos os critérios antiguidade e merecimento aposentadoria e a especial citamos esses para que tenhamos uma ideia nós tivemos por exemplo para delegado de polícia duas promoções por antiguidade e três por merecimento por quê? porque nestes dois critérios nós dependemos em consonância com a lei complementar 123 dependemos da existência de vaga e vaga essas vagas quando elas surgem elas normalmente são ocupadas pelas outros pelos outros critérios previstos em lei como por exemplo a promoção porque o profissional completou tempo para aposentar completou tempo para aposentar basta requerer a promoção ele é promovido mas uma vez que seja promovido esta promoção consome vaga então são raras raros hoje o surgimento de vagas no atual modelo que se encontra vigente que é o modelo naturalmente que precisa ser modernizado e aperfeiçoado e para isso existe estudo nesse sentido pode passar por favor também como mecanismo presidente e o senhor se recorda muito bem até porque participou de forma muito ativa em 2004 nós tivemos ao lado da promoção o sistema das progressões que é uma forma de valorização do servidor pela horizontal não há mudança na hierarquia funcional mas de ano a ano preenchendo os requisitos o servidor vai digamos percorrendo a sua carreira nos graus de ano a ano preenchendo outros requisitos o servidor muda de vencimento e ao mesmo tempo se aproxima do nível subsequente então nós tivemos ao longo destes dois anos e meio de janeiro de 2019 a junho de 2021 nós tivemos 8.776 progressões de policiais civis pode passar por gentileza bom quando me aludi a uma possível mudança de forma a tornar o nosso modelo um pouco melhor mais aperfeiçoado nós desenvolvemos estudo ao longo do ano passado e esperamos temos perspectivas no sentido de que o modelo de promoções no âmbito da polícia civil haverá de mudar haverá de ser um pouco diferente para que se tenha uma ideia de um modo geral em Minas Gerais o policial civil recém-ingresso na carreira em razão do critério promoção especial ele tem a perspectiva de chegar ao final da sua carreira com 24 anos isso implica três promoções ao longo da carreira pois bem isto este critério chamado antigamente por tempo de serviço quando da edição da lei complementar 84 também vulgarmente chamada de promoção automática ou por outros de promoção especial somente se aplica a investigadores de polícia e a escrivães de polícia essas duas categorias portanto não havendo impedimentos que incidem hora ou outra por exemplo não estar em efetivo exercício não ter avaliação de desempenho satisfatória certas circunstâncias conforme a própria lei impedem que o servidor mesmo com oito anos passe para o nível subsequente pois bem assim sendo esta esta promoção especial repito só atinge investigadores e escrivães ela não alcança os peritos os médicos legistas e os delegados de polícia essas três categorias que menciono agora elas podem ficar às vezes oito anos para chegar no último nível da carreira e às vezes pode ficar quarenta anos e não chegar este modelo é já considerado por nós ultrapassado e não por outra razão há uma proposta de que estas sete modalidades antiguidade com seus subcritérios merecimento com seus dois subcritérios invalidez e pós-mortem seja substituído pelas modalidades desenvolvimento profissional ato de bravura invalidez e pós-mortem este modelo desenvolvimento profissional haverá de conjugar os critérios antiguidade e merecimento naqueles tópicos que estão ali especial aposentadoria tempo no nível e mérito profissional não haverá limite por vagas limite por nível melhor dizendo diferentemente do que acontece hoje e a perspectiva é de que os servidores tenham maior estabilidade no percurso da sua carreira pode passar pois bem então avançando aqui nós em 10 de junho deste ano o processo de promoção vigente é um processo que vem de meados de dezembro ele encontra-se em curso e para ser encerrado nós como regra disposta como padrão enviamos expediente a COFIM promoção já perto do seu desfecho solicitando manifestação com vistas a viabilidade da publicação das promoções referentes ao segundo semestre de 19 nós temos ainda 20 e 21 cheguei em 5 de fevereiro na direção da polícia estamos fechando o processo referente ao segundo semestre de 19 esses processos há anos eles vez ou outra eles são morosos são vários detalhes a serem examinados e agora está sendo encerrado acredito que ainda nesse mês que nós nos encontramos e aí será publicado novo edital referente ao primeiro depois ao segundo e ao primeiro semestre a meta é chegar dezembro desse ano com todos os processos em dia bom ações previstas e a publicação das promoções referentes ao segundo semestre de 19 nos próximos dias publicação do edital de promoção referente ao primeiro semestre de 2020 publicação do edital de promoção referente ao segundo semestre de 2020 e ainda há uma ideia uma proposta que é de se alterar um decreto vigente editado porque assim permitiu o comando legal o comando normativo da lei complementar 129 remete a disciplina complementar a um decreto dizendo claramente que esta modalidade promoção especial ou também chamada por tempo no nível ou também denominada de automática esta promoção ela pode a ela se aplicar esta periodicidade de junho e dezembro se pode e o decreto fez o decreto está correto mas o problema é o seguinte pode e se pode nós podemos também mudar dizendo que ocorre em qualquer época do ano então está na última das ações imprevistas a desvinculação das promoções por antiguidade tempo no nível e merecimento mérito profissional em relação aos demais critérios a partir da próxima promoção é o que possivelmente ocorrerá eu penso que com isso encerro uma apresentação de forma mais geral para que se compreenda o momento vivido pela polícia civil portanto apenas para sintetizar e aí repetindo nós temos um modelo um sistema que foi sem sombra de dúvidas muito aperfeiçoado em 2005 depois em 2010 depois em 2013 nós estamos agora em 2021 com a necessidade desse aperfeiçoamento e esse aperfeiçoamento haverá de ocorrer imagino porque o governo logo enviará um projeto para a Assembleia esta é a perspectiva esperamos aqui nesta casa receber sobretudo o apoio sempre presente da Comissão de Segurança Pública e no geral dos demais parlamentares muito obrigado antes de passar a palavra a ilustre secretária doutora Luísa Barreto doutor Joaquim ficou aqui alguns questionamentos eu gostaria que o senhor pudesse nos esclarecer é em relação de 2019 até o presente momento nós gostaríamos saber do senhor quantos escrivães e quantos investigadores estão com as promoções por tempo de serviço empacadas que não foram promovidos que reúne os requisitos e não foram promovidos nos termos da lei complementar de 29 de forma especial nos artigos 93 e 94 quantos escrivães quantos investigadores e se o senhor tiver aí portanto se é do primeiro semestre de 2019 do segundo semestre quantos do primeiro semestre 2020 e 2021 esse dado é muito importante para que a própria doutora Luísa Barreto tenha também a noção do problema e da sua gravidade bom relativamente aos escrivães e aos investigadores um total de 100 promoções estão aguardando para serem publicadas já devidamente examinadas e haverão de ocorrer nos próximos dias e elas dizem respeito justamente a esse período aí do segundo semestre de 19 segundo semestre de 19 até a presente data elas se referem ao segundo semestre de 19 do segundo semestre de 19 para cá esse número neste instante porque não pedi para me passar eu não os tenho para apresentar mas relativos ao segundo semestre de 19 são estas sem promoções que disse anteriormente doutora luísa barreto a senhora está vendo a gravidade do assunto então nós temos apenas no segundo semestre de 19 deputado de um leite entre escrivães e investigadores sem servidores que deveriam estar promovidos deveriam eu vou repetir deveriam estar promovidos é óbvio que esse passivo não é do doutor joaquim doutor joaquim eu só assumi o comando da chefia da polícia civil há quantos meses quatro meses e meio há quatro meses e meio por isso deputado de um leite eu fiz aquela ressalva a doutora luísa barretta assumiu a secretaria deve ter o que doutora luísa dois meses e meio não fiz essa ressalva por por laço de amizade eu fiz é porque é fato então doutor joaquim tem quatro meses que assumiu é fica difícil trazer uma solução tão rápida para um passivo mas é algo doutora luísa barreto inadmissível eu espero que até o final da audiência o doutor joaquim assone a sua assessoria para que nos forneça um número exato porque essa audiência se propõe a isso nós precisamos desses dados até o final da audiência para que a gente saiba quantos escrivães investigadores é igualzinho cabe soldado por que que eu estou batendo essa tecla doutora luísa barreto a senhora que me conhece muito bem sabe do meu empenho sabe da minha da minha perspicácia e da minha eu diria a minha persistência contínua nos assuntos que eu trato aqui no âmbito desta comissão são a base doutora luísa barreto se a senhora não tiver sabe como é que eles chamam os escrivães dentro da polícia civil o jargão é um jargão de brincadeira alguns até nem gostam né doutora Larissa alguns falam não fala assim não mas é uma brincadeira interna escravão de polícia por que escravão de polícia deputado João Leite acompanhou aqui nos ajudou muito no apelo com o secretário Igor Eto né deputado João Leite no final do ano passado para que convocasse os excedentes os 152 excedentes parte deles estão fazendo o curso do cargo de escrivão e conseguimos o secretário Igor Eto esteve aqui no assembleia fiscaliza no final do ano passado para o deputado em face das forças policiais que haviam outros pedidos excedentes da PM do bombeiro né até hoje nós recebemos cobranças deputado João Leite dos excedentes da PM do bombeiro até hoje mas o próprio governo já abriu o novo edital então os próprios comandos encerraram os editais anteriores doutor Luiz Abarreto fizemos um apelo enorme o secretário Igor Eto sentou na cadeira que a senhora está sentada e falou deputado não conseguimos atender todos os pedidos da comissão com a convocação dos excedentes da PM do bombeiro mas em face da gravidade maior ser na polícia civil estamos atendendo os 69 pedidos 59 do excedente do concurso de delegados e 152 de escrivão lá na ponta da linha doutor Luiz Abarreto os escrivão os escrivão são chamados escravãos escravão de polícia diante da sobrecarga de trabalho que eles carregam no ombro então como que a gente vai permitir que o chão de fábrica da polícia civil que é o investigador o delegado preside o inquérito mas na hora que é preciso da diligência doutora Larissa ele manda a equipe chefiada por inspetores e investigadores eu conheço bem a polícia civil durante o tempo que eu servi no batalhão Rotam as minhas tratativas doutor Joaquim eram constantes com o pessoal da Fortes e Roubos do DOSP e da divisão de tóxicos que eram as especializadas da polícia civil em que mais o pessoal do batalhão Rotam desaguava as suas ocorrências policiais o senhor sabe tanto quanto eu então eu conheço muito o chão de fábrica doutora Larissa amanhã vai para uma delegacia de polícia ela vai chefiar uma delegacia vai presidir o inquérito como tantos delegados estão lá na ponta da linha presidindo quem é que faz essa diligência quem é que vai chamar o cidadão a comparecer na delegacia e levar a intimação do delegado é o investigador e quem é que vai relatar esses inquéritos milhares e milhares de páginas relatadas é o famoso jargão do escravão de polícia então é para a senhora ter a noção mas na hora que a senhora chegar lá dentro da COFIM a senhora não deixar o tal de Gustavo Barbosa e Matheus Simões empacar empacar com algo que é que é determinação legal que é determinação legal eu sei da energia da juventude da competência da senhora para a senhora entender o que nós estamos promovendo aqui doutor Luísa Barreto essa audiência não era para acontecer eu estou realizando essa audiência contrariado porque olha quanto tempo os requerimentos foram aportados aqui contrariado esse cidadão deputado João Leite que veio aqui que mandou esse fez um post na minha página que eu li aqui fez um post aqui na minha página esse cidadão o humildo um ano e meio sem receber a diferença salarial dele um ano e meio poxa isso é desrespeito com o servidor o estado não pode fazer isso com o servidor ele tem direito agora deixa esse escrivão cometer um crime lá na ponta da linha a senhora vai ver como é que a corrigedoria vai em cima o ministério vai em cima na hora na hora deixa ele cometer um abuso de autoridade mas o promotor não denuncia ele imediatamente ou seja se eu desviar da lei o estado pesa sua mão sobre mim se eu tenho um direito o estado finge cara de paisagem né Júnior cara de paisagem não estou sabendo de nada então só até o presente momento segundo semestre de 2019 são seis escrivães e investigadores doutora Luísa Barreto nos ajude é o apelo o apelo que nós pedimos a senhora nos ajude a atualizar esse passivo e não permite mais porque o decreto é a edição do decreto ela contrariou o que o legislador tinha o espírito léss e a senhora sabe o que é espírito léss o espírito léss é dizer completei oito anos na classe de escrivão investigador classe um no outro dia eu sou promovido a dois acabou acabou por tempo de serviço acabou tempo de serviço não discute outro 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 item outro requisito não então eu faço uma pergunta senhora primeiro a alteração desse decreto para que as carreiras de escrivão e investigador da polícia civil no critério promoção por tempo de serviço sejam feitas de forma automática como assim são feitas na polícia militar e no bombeiro lá não existe esse negócio de falar assim vou esperar amanhã depois de amanhã não e eu tenho enorme orgulho de ter defendido isso nas carreiras que passou por mim doutor Luiz Abarreto e parte desses assuntos a senhora estava aqui inclusive nos ajudando parte desses assuntos as primeiras leis de promoções ocorreram em 2004 ainda durante o governo Aécio Neves deputado João Leite no ato de promoção no dia 2 de abril com a lei complementar 74 dentro do Mineirinho foi assinado o ato de promoção automática de 8 mil soldados a cabo deputado João Leite da PM do Bombeiro 2 de abril de 2004 lei complementar 74 depois disso doutora Luisa Barreto nós aperfeiçoamos o sistema de promoção na PM por mais outras 3 vezes lei complementar 95 de 2007 lei complementar 109 de 2009 e a última lei complementar 125 de 2012 4 delas deputado 3 delas deputado João Leite durante os mandatos aliás 4 delas nos mandatos de Aécio e Anastasia aqui nesta casa que vossa excelência participou de todas as votações e nos ajudou a que isso acontecesse da mesma forma eu fui relator da lei complementar a lei complementar 84 doutor Joaquim é oriunda do PLC 58 nela eu inclusive apresentei o emenda e fui pessoalmente o governador Aécio Neves acabar com o famigerado quadro suplementar da polícia civil porque era aquilo que matava a permanecer aquele quadro talvez hoje o senhor não seria chefe da polícia civil porque os jurássicos da polícia civil permaneciam nos cargos de chefia eternamente e não iam embora nós acabamos com a lei complementar 23 de 1991 lá na lei complementar 84 depois tivemos a lei complementar 113 que também foi relator até a 129 só que aí veio o decreto doutora Luísa Barreto esse decreto a senhora tem condições de chamar o doutor Joaquim e não permitir que fatos como esse continuem acontecendo deputado João Leite vossa excelência deseja fazer uso se não eu acabo aqui me delongando de vossa excelência eu estou recebendo aqui doutor doutor Joaquim conhece bem a história doutor Joaquim acaba deputado sargento Rodrigues já atendeu um pedido dessa comissão mandando o escrivão para Itaúna Itaúna é grande né doutor Joaquim domina os territórios pega Itatiaio Sul e outros outros municípios também doutor Joaquim ele está apoiando a delegacia digital lá de Itaúna e tal e acaba de mandar um escrivão para lá deputado sargento Rodrigues sabe o que aconteceu lá tinha dois ele queria colocar três lá só que um deles agora com regidoria exonerou um dos escrivais por problema na carreira dele então o esforço doutor Joaquim de mandar o escrivão para Itaúna caiu porque volta Itaúna ter dois nesse caso corroborando com as suas palavras dois escravões que tem em Itaúna não é doutor Joaquim mandou um delegado para lá tentando ajudar mas e aqui eu estou sabendo também além de todo esse trabalho da polícia civil em Itaúna que é complicado com a MG 050 vossa excelência lembra bem da rota caipira passa ali a polícia civil trabalha ali naquela MG 050 negócio maluco eu mesmo tive um acidente ali fui atendido pela polícia civil eles queriam chamar o Rabecão mas não precisou graças a Deus mas um caminhão bateu no meu carro ali naquele trevo então a situação é muito complicada doutor Joaquim está fazendo um esforço para atender mas acontece isso o deputado sargento Rodrigues falou ele manda o escrivão um exonerado por causa de problema na carreira saiu da polícia civil então realmente é um momento delicado ainda bem que nós temos doutor Joaquim e doutora Luísa Barreto eles dão conta foram chamados para esse momento obrigado deputado sargento Rodrigues agradecemos deputado João Leite e me perdoe doutora Luísa Barreto se a gente delongou aqui na fala mas é desabafo e a esperança que a gente tem na na atuação da senhora à frente da pasta e agora com o doutor Joaquim para que as promoções não da polícia civil não não tenham esse atraso mais impossível que isso continue acontecendo do jeito que está passo a palavra a ilustre secretária Luísa Barreto para suas considerações bom primeiro lugar queria desejar bom dia a todos em especial para os caros deputados sargento Rodrigues presidente dessa comissão deputado João Leite por quem tenho tanto carinho respeito e admiração cumprimentar que também deputado Arnaldo que acaba de chegar e todos os deputados que participam dessa comissão remotamente aproveito para agradecer também os deputados sargento Rodrigues e João Leite pelas palavras sempre tão generosas bom deputados realmente a gente compreende a inadequação da situação de atraso e demora na publicação dessas promoções é importantíssimo que o modelo de promoção e progressão seja revisto como tem proposto o doutor Joaquim que aliás gostaria de fazer aqui um reconhecimento do esforço contínuo do doutor Joaquim em prol das melhorias para as carreiras policiais civis dentro desse esforço de melhoria do modelo de promoções e progressões doutor Joaquim tem procedido a avaliação do que é possível juridicamente fazermos por decreto do que depende de alteração da lei complementar 129 e vamos dar um andamento a isso no menor prazo possível a notícia a boa notícia que tenho para trazer aqui e boa relativamente senhor deputado porque sabemos que com o tamanho atraso a notícia deveria ter chegado mais cedo é que tivemos na data de ontem a aprovação de 142 promoções dentre elas as 100 promoções referentes as carreiras de investigador e escrivão que são essas que o doutor Joaquim citou que são aguardadas já desde o segundo semestre de 2019 foram portanto aprovadas na data de ontem só um segundo deputado João Leite é bom que vossa excelência ouça que a informação trazida dessa de segundo semestre de 2019 doutora Luísa Barreto deputado João Leite só para ele entender a notícia foram aprovadas na data de ontem essas 100 promoções que o doutor Joaquim relatou que estão aguardadas desde o segundo semestre de 2019 então foram aprovadas ontem só evidenciar cabe a COFIM aprovar o impacto financeiro a avaliação dos critérios técnicos obviamente é feita pela polícia civil não cabe qualquer tipo de apreciação da COFIM quanto a isso e eu tenho certeza que daqui para frente nós vamos ter tanto o estudo e a melhoria dos critérios de promoção mas vamos ter também maior celeridade nessas apreciações que isso é muito importante então ontem fizemos aprovação dessas 142 promoções esperamos que tenhamos agora um tempo mais curto entre os pedidos que se tem de direito por parte dos policiais civis e as aprovações de fato para que essas promoções ocorram sempre com celeridade respeitando o direito dos policiais obrigada doutor Joaquim o senhor deseja fazer uso da palavra gostaria sim a senhora tem a palavra presidente é só para destacar o seguinte é um detalhe mas eu considero ser um detalhe relevante em primeiro lugar sobre esta questão da que as vezes existe assim uma impressão no que tanja a essa questão da expressão por tempo de serviço especial automática são sinônimos de uma coisa só que é a promoção quando a pessoa completa oito anos em 2005 era o prazo era dez anos depois graças a um trabalho feito aí forte inclusive de vossa excelência junto ao governo na ocasião esse período passou a ser de oito anos mas a gente usa a expressão automática por tempo especial mas em realidade segundo a própria lei não há automaticidade porque o servidor ele precisa ele necessita segundo o artigo 96 da própria lei cumprir alguns requisitos adicionais além do tempo esses requisitos adicionais além do tempo são objeto de análise e o servidor pode ter os oito anos e não ser promovido eu só queria fazer esse registro necessário porque o servidor quando completa o tempo de oito anos ele acredita que ele tem o direito a ser promovido por tempo de serviço e nem sempre ele tem esse direito considerando a necessidade de se atender aos requisitos adicionais pois bem a segunda observação é que os números referentes ao segundo ao primeiro semestre de 2020 primeiro de 2020 já estou com eles aqui em mãos e são 16 escrivães de polícia e 20 investigadores de polícia 16 escrivães de polícia e 20 investigadores de polícia então nós assim que encerrarmos esse processo que está em curso que é alusivo ao segundo semestre de 2019 e repito esse atrelamento se deu em face da edição de um decreto já antigo relativamente antigo que sobreveio a lei complementar 113 129 129 então e fez porque a lei complementar da polícia civil a lei orgânica assim permitiu nós vamos então sem sombra de dúvidas como disse a nossa secretária Luísa Barreto agilizar esse processo de promoção referente aí ao primeiro semestre de 2020 logo logo isso terá sido concluído e eu fico aqui à disposição para outros esclarecimentos e aproveito para cumprimentar o deputado Arnaldo que aqui comparece e também deputado Mauro Tramonte e Celise Laviola que participa da reunião remotamente é um prazer tê-lo aqui sobretudo considerando que somos conterrâneos lá do Triângulo Mineiro da mesma cidade muito obrigado pela sua presença é só esquece de trazer os abacaxis para nós mas é só a fruta esse tipo de abacaxi aqui nós não queremos não viu doutor Joaquim os dois são lá de frutal João terra lá do abacaxi doutor Joaquim eu queria dizer o senhor o seguinte com relação aos critérios nós sabemos e como legislador eu tenho que saber afinal de contas eu fui relator da matéria na polícia militar também tem critérios as ADS o conceito então tudo isso também preenche o tempo então preenchido esses requisitos é automático automático o que precisa ser corrigido nesse novo decreto secretária e aí eu peço muita atenção um olhar que a senhora sempre teve um olhar atento sendo obviamente tratado junto ao chefe da polícia civil entre a senhora e o chefe da polícia civil que são as autoridades no estado que podem tratar dessa matéria e resolver e levar para o governador assinar esse novo decreto no entanto doutor Joaquim a reclamação hoje não é mais não é essa questão desses critérios é que não publicam não publicam então o cidadão ele preenche o requisito deputado João Leite igual está aqui os artigos que eu destaquei aqui da lei complementar 129 preenche os requisitos mas por isso por que que tem 100 promoções atrasadas e agora só está trazendo a notícia é por isso preenche o requisito e a administração pública não publica então nós precisamos que isso tenha celeridade então ficou praticamente quase dois anos sem publicar se for olhar agora na verdade primeiro semestre de 2019 agora nós terminamos primeiro semestre de 2021 dois anos dois anos sem publicar as promoções com pessoas com servidores escrivães e investigadores preenchendo os requisitos legais então isso não pode acontecer com a polícia civil a polícia civil ela tem que os seus servidores merecem o respeito e merece essa atenção por parte da COFIN principalmente da COFIN para não deixar o chefe da polícia civil numa dificuldade na verdade a promoção automática para mim ela não pode perpassar por COFIN nenhuma porque da polícia militar e do bombeiro militar não passa por qualquer tipo de pedido de bença ou de autorização da COFIN polícia militar preencheu o requisito o comando geral da polícia militar publica a promoção e está promovido e pronto acabou o corpo de bombeiro é a mesma coisa a senhora secretária nos trouxe aqui esse documento me parece que ela falou em 142 foi isso mesmo mas será que esse documento está aqui ele contém essas 142 ou eu não fiz essa conta direito aqui é porque ao lado tem antiguidade e a frente merecimento no mesmo item ah bom então é importante que nós façamos a leitura para que os próprios policiais civis que estão nos acompanhando recebam essa notícia porque é uma notícia que efetivamente secretário a senhora pediu mais uma semana de prazo e já houve solução então isso é importante a gente enaltecer porque a senhora está percebendo aqui que a cobrança incisiva que eu estou fazendo da senhora doutor Joaquim mas é uma notícia que já traz um alento a aqueles que estavam aguardando aí então faço a leitura aqui doutor Joaquim com a permissão do senhor e da do secretário dos demais colegas deputados Belo Horizonte 22 de junho de 2021 ofício COFIN 0524 2021 comitê de orçamento e finanças senhor chefe de polícia em atenção expediente acima citado e aos seus anexos informamos a vossa excelência que o comitê de orçamento e finanças aprovou a de referendo o impacto financeiro que vier a decorrer dos atos de promoção pelos critérios de merecimento da antiguidade conforme detalhado nos documentos 31 22 32 55 31 22 33 64 31 22 40 38 e resumidos a seguir oito promoções pelo critério de antiguidade e oito promoções pelo critério de merecimento para a carreira de delegado de polícia cinco promoções pelo critério de antiguidade e cinco promoções pelo critério de merecimento para a carreira de médico legista oito promoções pelo critério de antiguidade e oito promoções pelo critério de merecimento para a carreira de perito criminal duas promoções pelo critério de antiguidade pelo critério especial para a carreira de investigador 98 promoções pelo critério de antiguidade pelo critério especial para a carreira de escrivão e investigador de polícia. A presente autorização fica condicionada, observando a legislação vigente. Esclarecimento que as referências promoções e as concessões individuais ficam condicionadas ao preenchimento dos requisitos legais, cuja responsabilidade de apuração é de competência da Polícia Civil de Minas Gerais. Matheus Simões, secretário-geral do Estado de Minas Gerais, presidente do comitê. Viu aí, deputado João Leite? Viu aí por que a gente está indo exatamente na pessoa certa? Matheus Simões, secretário-geral do Estado de Minas Gerais, presidente do comitê de orçamento e finanças. Esse moço é o moço que vem travando muitos interesses da administração pública e que reflete no nosso dia a dia aqui, deputado João Leite. Por isso que a gente precisa que ele tenha mais atenção e mais sensibilidade para com essas carreiras. Então fica ali daqui o documento oficial em que pelo esforço feito pelo doutor Joaquim nos últimos dias e pela doutora Luísa Barreto atendendo aqui uma reivindicação antiga dos policiais civis que foram canalizadas através de diversos servidores e sindicatos da Polícia Civil à Comissão de Segurança Pública da Assembleia de Minas. Deputado Arnaldo, V. Exª deseja fazer uso da palavra? Deputado Sargento Rodrigues, presidente desta Comissão de Segurança Pública da Assembleia de Minas, deputado a quem eu tenho muita estima e admiração pelo trabalho que desenvolve nesta casa e que no primeiro mandato que estivemos aqui de 2015 a 2018 foi fundamental na parceria e na possibilidade de nos nos dar uma atenção aqui em temas relevantes relacionados à segurança pública em Minas Gerais. Eu quero cumprimentar o deputado João Leite, da mesma forma esse deputado que tem prestado aqui relevante serviço trabalhado intensamente na Assembleia, agora principalmente nas questões afetas às ferrovias em Minas Gerais e tem aí demonstrado a importância do Parlamento Mineiro e do diálogo para que a gente possa ter um amplo desenvolvimento econômico, social, um desenvolvimento do Estado. Quero cumprimentar também a todos os deputados que nos acompanham no formato virtual e quero aqui também cumprimentar, agradecer a presença, a participação da nossa Secretária de Planejamento que tem sempre nos atendido muito bem na cidade administrativa, tem aí demonstrado também o altíssimo nível da capacidade técnica e de gestão que este governo tem demonstrado e que tem aí a todo momento se empenhado para que a gente avance cada vez mais nas questões aqui de trazer a Minas Gerais um Estado moderno e eficiente. conte com o nosso trabalho aqui de parceria de poder colaborar com essa linha de atuação que o governador Zema tem implementado aqui no nosso Estado. Da mesma forma o nosso chefe de Polícia Civil doutor Joaquim que é um conterrâneo uma pessoa que eu o conheço há muitos anos não só ele mas toda a sua família e a alegria de voltar e retornar à Assembleia tendo o doutor Joaquim à frente do comando da Polícia Civil em Minas Gerais. Já tivemos a oportunidade Sargento Rodrigues de conversar com o doutor Joaquim e as questões que estão sendo colocadas para a Polícia Civil em Minas é realmente de transformação tanto no âmbito da eficiência buscando aí linkar as questões afetas às novas tecnologias a inteligência na Polícia a otimização de recursos e mais do que isso também a otimização de pessoal. Doutor Joaquim já teve a oportunidade de fazer essas colocações comigo e eu tenho certeza que quando chegar a esta casa um grande projeto de reorganização da Polícia Civil nós teremos aqui a oportunidade de debater questões aqui fundamentais que há muitos anos já se fazia necessário aqui no Estado de Minas. Doutor Joaquim agradeço também a presença aqui na Assembleia e da mesma forma me coloca à disposição para ser aqui um parceiro nesta linha de novas políticas de políticas que venham realmente implementar uma reorganização do ponto de vista administrativo volto a repetir porque o que eu estou assistindo em Minas é mais eficiência é mais responsabilidade e é uma gestão moderna que nós precisamos fazer para romper paradigmas que o Estado de Minas já há muito tempo esperava. Senhor presidente as minhas colocações iniciais são essas dizer que o trabalho que é conduzido por vossa excelência aqui nesta comissão é sempre aí de um profundo conhecedor da matéria e de colocar aqui para todos nós parlamentares situações que sem dúvida nenhuma merecem total atenção pela relevância pela profundidade dos temas e pela importância dos temas que são sempre debatidos aqui. Deputado Sargento Rodrigues Deputado João Leite de vossa excelência tem a palavra. Muito obrigado queria agradecer muito a nossa secretária Luísa Barreto ela traz um alento muito grande para os nossos policiais para as nossas policiais que estão atuando nas delegacias nas ruas e traz também para o nosso chefe de polícia nosso caríssimo delegado Joaquim também um fortalecimento do trabalho dele traz autoridade para o chefe da polícia nós precisamos dar autoridade para o chefe da polícia precisamos dar autoridade para o conselho superior da polícia civil do estado de Minas Gerais eu creio que eu falo em nome do deputado Sargento Rodrigues deputado Arnaldo tem que ser dado ao doutor Joaquim ao conselho da polícia autoridade para que eles tomem a decisão técnica em relação a promoções eu só me aventurei uma vez a fazer uma sugestão do doutor Joaquim e ele de pronto já já rebateu falou comigo olha isso aí não tem jeito o conselho da polícia é que decidirá não tem jeito de vir de fora eu eu estou alinhado com o deputado Sargento Rodrigues que sempre defende tecnicamente as promoções e queria dizer e creio que falo em nome do deputado Sargento Rodrigues deputado Arnaldo esta comissão apoia o chefe da polícia nas decisões de promoção técnica analisadas pelo conselho da polícia não é porque o chefe da polícia o conselho da polícia tem todas as informações para tomar uma decisão eu não as tenho portanto é muito importante que essa comissão ela apoie não é a autoridade do chefe da polícia civil do estado de Minas Gerais a autoridade do conselho superior da polícia civil espero que o deputado Sargento Rodrigues referende as minhas palavras em nome dessa comissão doutor Joaquim eu tenho apoio dessa comissão para as suas decisões junto ao conselho superior da polícia civil do estado de Minas Gerais não é possível que a gente atravesse os dados o conhecimento do chefe da polícia do conselho superior da polícia civil do estado de Minas Gerais deputado Sargento Rodrigues tem a autoridade mas eu queria colocar que vossa excelência tem todo o apoio leve essa palavra da comissão espero que o deputado Sargento Rodrigues referende deputado Arnaldo também leve o apoio dessa comissão as suas decisões técnicas e corroboradas nos documentos que o senhor tem da carreira de cada servidor da polícia civil do estado de Minas Gerais parabéns pelo seu trabalho nós confiamos no seu trabalho e o senhor tem todo o apoio desta comissão obrigado deputado João Leite quero aqui doutor Joaquim referendar a fala do deputado João Leite o senhor tem todo o apoio para fazer análise e obviamente trabalhar junto ao conselho superior da polícia civil para que as promoções e de forma muito especial doutor Joaquim ao cargo de delegado geral de polícia passe pelos critérios técnicos de antiguidade merecimento competência e tudo aquilo que a polícia civil tem no seu ordenamento jurídico e obviamente o olhar clínico do chefe da polícia civil e dos seus auxiliares para que essas promoções ocorram dentro da do mais alto padrão do serviço público deputado João Leite vossa excelência lembrou de um assunto muito importante e é bom que a doutora Luísa Barreto ouça a nossa fala para que ela também possa reverberar isso diante dos demais secretários de estado que estão ali próximo desse tema é bom que ela fale isso porque o doutor Joaquim precisa ter essa tranquilidade junto ao conselho superior da polícia civil então tem o nosso apoio doutor Joaquim o senhor tem o nosso apoio o nosso respeito nas escolhas que o senhor está fazendo porque esse é um ato que precisa ser afastado das interferências politiqueiras não pode sofrer nós tivemos aberrações aqui doutor Joaquim no governo passado o líder do governo do PT nessa casa do Valangelo chegou a entrevistar a tenente coronel da PM no seu gabinete para saber se ele tinha perfil para ser promovido a coronel e eu falo isso de forma extremamente revoltado porque eu não ousaria se fosse líder de governo a fazer tamanha intromissão como o senhor Dorval Anjo fez aqui no governo passado um hiato da história doutora Luísa Barreto que nós não podemos apagar a história a história não pode ser apagada mas ela deve ser lembrada para que situações como essa não ocorram mais nas forças policiais principalmente numa área tão sensível de Estado agora imagine deputado Dorval Angelo o senhor deputado à época Dorval Angelo entrevistava tenente coronel da PM da ativa para saber se ele tinha perfil e qual era o perfil o perfil da esquerda para promovê-lo a polícia civil não passou de liso não doutora Larissa ela não fica achando que passou não que se eles conseguiram fazer isso na PM que tradicionalmente sempre foi muito mais impenetrável sobre esse aspecto só imagina na polícia civil uma vergonha o que ocorreu no governo passado um registro que nós se pudéssemos apagar doutora Luísa Barreto nós apagaríamos mas nós não podemos e a senhora sabe disso porque a senhora estava aqui acompanhando a Júnior também estava né deputado Jolete e nós assistindo o Estado ser desmontado vergonhoso doutor Joaquim ação politiqueira dessa turma que fizeram aqui no governo passado uma vergonha histórica uma vergonha e que graças a Deus esse momento foi superado por todos nós mas as chagas as cicatrizes ficaram profundas doutor Joaquim eu cito aqui deputado Jolete três coronéis da ativa que foram perseguidos pelo próprio comando da PM a mão do PT Ricardo Garcia Machado coronel da ativa coronel Braga e coronel Romualdo três coronéis da ativa que pertenciam sentavam no 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 da PM perseguido pelos próprios coronéis comandantes coronéis que carregavam a estrelinha no peito do PT triste lamentável com uma instituição tão honrada tão brilhante e que vem servindo e protegendo 24 horas por dia a 246 anos por fim deputado João Leite eu queria fazer um apelo a doutora Luísa Barreto fizemos aqui uma audiência pública ela participou eu continuo sendo cobrado doutora Luísa Barreto seria mas é um assunto deputado João Leite e eu não posso convocar uma nova audiência para trazer a secretária aqui de novo é um assunto que diz respeito a margem consignável do empréstimo tem um um sargento lá de Patinga sargento Antônio que não para de me cobrar de jeito nenhum doutora Luísa Barreto sargento Antônio lá de Patinga não para de me cobrar deputado teve um dia que ele até exagerou na cobrança ah mas o senhor está muito mole para cobrar do governo como se eu fosse mole para cobrar do governo doutor Joaquim é porque às vezes não entende as tratativas a burocracia as leis e como é que isso ocorre para que isso chegue e se torne efetivo então por fim doutora Luísa Barreto deu uma notícia eu estive não fizemos audiência pública estive no gabinete da senhora levei a preocupação mostrei a lei federal para a senhora mostrei que os servidores estão cobrando houve um acréscimo de 5% na margem do empréstimo consignado e eles não param de me cobrar então em atenção ao sargento Antônio lá de Patinga que não para de me cobrar insistentemente na minha página do Facebook a senhora poderia trazer aqui uma notícia porque que efetivamente o estado ainda não tornou isso possível como o estado pretende tornar isso possível obrigado secretário bom deputado realmente o senhor levou para nós essa demanda que é importantíssima nós já minutamos um primeiro projeto de lei na avaliação jurídica foram solicitadas algumas alterações que tem sido procedidas pela equipe da CEPLAG desde a última semana a nossa perspectiva é de envio a CTR a nossa consultoria técnico-legislativa ainda nessa semana a minuta do projeto de lei para enviar essa casa até no mais tardar o final da próxima semana o projeto de lei que amplia a margem do crédito consignado agradecemos a secretária é porque a secretária deputado João Leite ela tem um ela tem um nível de compreensão às vezes diferente de outros secretários porque ela foi forjada dentro do parlamento ela sargentiou deputado João Leite como vossa excelência disse é deputado João Leite onde a doutora Larissa disse lá para o presidente do tribunal de justiça assim né falou o presidente tem hora que o cidadão né quer chegar agora e sentar na janela aí o deputado João Leite né como muita experiência muita vivência o que torna ele um deputado brilhante sempre muito brilhante disse ao presidente do tribunal de justiça presidente o cara acabou de passar no concurso da magistratura ele não quer entrar na primeira instância não ele já até quer vir para Belo Horizonte sentar no carro desembargador aí não tem jeito então ou seja não sargentiou né então a doutora Luísa Barreto ela tem essa essa expertise que outros secretários não tem né outros secretários não tem que é ter servido aqui na casa conhecido os meandros os bastidores o nascimento das leis dos requerimentos das audiências e isso faz com que ela tenha sensibilidade de enxergar com o olhar do parlamentar que isso é muito importante enxergar com o nosso olhar porque os freios e contrapesos doutor Joaquim ele só faz sentido para melhorar os freios e contrapesos lembrados pelo presidente do tribunal ontem o deputado João Leite só faz sentido para o estado melhorar para aperfeiçoar me diz que nós realizamos uma audiência pública que e o doutor Joaquim e a doutora Luísa Barreto trazem aqui uma notícia que ó primeiro semestre segundo semestre 2019 está solucionado é esse é esse tipo de trabalho que interessa então eu queria agradecer ao senhor doutor Joaquim novamente reafirmar para o senhor que o senhor conduza de forma brilhante sensata as promoções da polícia civil e de forma especial ao cargo de delegado geral de polícia porque se o cidadão não for merecedor doutor Joaquim vou mais viu deputado João Leite se tiver informaçado se for problema para a instituição não promova porque as vezes quem está do lado de fora insistindo insistindo dando carga o cara não vai saber que ele vai criar um problema lá na frente para a própria instituição e para o próprio governo então como a gente conhece isso com com profundidade doutor Joaquim e que a doutora Luísa Barreto deputado João Leite possa apoiar né queria agradecer e com muito muito prazer registrar aqui a presença do deputado Charles Santos que nos brinda aqui com a com a sua presença na comissão de segurança pública que tem nos auxiliado e nos ajudado muito lá na comissão de construção e justiça que é uma comissão muito importante desse parlamento e que ele tem abrilhantado presidente se indaga se algum deputado que está participando remotamente deseja fazer uso da palavra presidente se indaga se algum deputado que esteja participando de forma remota deseja fazer uso da palavra queria agradecer a presença do doutor Joaquim fazer um apelo pedir já que a consultoria para a próxima reunião não agora a doutora Ana doutor doutor Mateus e a doutora Harmonia posso elaborar o requerimento já para a próxima reunião solicitando empenho da secretária Luísa Barreto e o chefe da Polícia Civil para que torne que simplifique o processo de promoção pelo critério de tempo de serviço previsto na lei orgânica da Polícia Civil a lei complementar 129 de 2013 e de forma especial nos seus artigos 93 e 94 para que simplifique e as torne automática obedecendo os critérios já ali previstos na lei e que tal assunto não seja demandado junto a COFIM como ocorre com as promoções no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar então fica aqui o pedido a nossa consultoria também requerimento para que o chefe da Polícia Civil possa nos informar as promoções que estão pendentes no âmbito da Polícia Civil de 2019 até a presente data de janeiro de 2019 até a presente data especificando o cargo se é de escrivão se é de investigador se é de perito médico legista ou delegado de polícia até a presente data desta reunião informando o ano o cargo para que a comissão possa também acompanhar o processo de promoção seja por merecimento da antiguidade ato de bravura ou também por invalidez permanente esse é o segundo requerimento que a gente pede a consultoria para que seja apresentado na próxima reunião doutor Joaquim nós estamos aqui com a com a interatividade de pessoas participando remotamente certamente policial civil haverá previsão do edital de promoções gostaria de saber do doutor Joaquim Francisco Neto chefe da Polícia Civil digníssimo chefe da Polícia Civil quando irá sair o estudo e concretização do aumento do quantitativo de vagas nos níveis das carreiras de base escrivão investigadores vou responder aqui ao senhor Cristiano Alves que fez a pergunta por que há tratamento diferenciado em relação à Polícia Militar fico indignado imaginando se atrasarem apenas um mês as promoções de soldados cabos e sargentos eu acho que a sua indagação ela já foi por mim demasiadamente relatada aqui e exemplificada portanto não vejo o porquê responder nesse momento bom acho que a indagação de forma concreta se o senhor quiser responder o senhor pode fazer uso da palavra e a gente caminha para o encerramento se tem aqui o senhor quer que eu leia novamente não há necessidade ok o que há é uma distribuição de vagas de forma a manter a pirâmide das carreiras hierarquizada então a previsão que está constante de um decreto também assim como permitiu a lei complementar 129 isto está previsto em um decreto de forma manter repito a carreira hierarquizada então não há neste momento uma perspectiva de modificação quanto a isso então o que há é a perspectiva de remessa de projeto de lei para cá para a Assembleia para modificar a nossa sistemática de promoções o próximo edital deve sair em breve tem previsão para promoção para delegados para médico-legistas para perito criminal tem a previsão de uma promoção para escrivão de polícia por merecimento e isto por conta exatamente do que também dissemos anteriormente as promoções pelo critério especial ela acontece independentemente de vaga mas uma vez que ocorre ela ocupa a vaga então não há exigência da vaga para a ocorrência da promoção mas uma vez promovido ocupa a vaga cumprir a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados determina a lavatura da ata encerra os nossos trabalhos muito obrigado aos nossos servidores consultores e assessores que estão nos auxiliando nos ajudando nesse momento muito obrigado a todos obrigado e até a próxima